Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o Eduardo do Canal Full Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação como sempre, logo de início agradecendo a presença de vocês aqui, faço porque eu amo, faço porque eu gosto, faço porque eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas, olha que lugar lindo, maravilhoso que eu estou aqui, uma casa, nosso amigo aqui, Ralph, Ralph Loturco, ele é brasileiro, mas ele foi fazer a vida na Inglaterra, e é isso que nós vamos acompanhar e conhecer um pouco mais dessa história fantástica de um brasileiro, guerreiro e viturioso, vem comigo! Ralph, tudo bem? Tudo jóia? Bom te ver. Sua moto, uma pintura maravilhosa, equipamento de segurança, seu macacão também personalizado, a história dessa pintura da moto, do seu equipamento, para chegar nisso, Ralph, por que que você escolheu a Inglaterra? Tudo começou por causa do meu irmão, né? Ele foi embora para lá em 1999, pelo fato de a gente ter cidadania italiana. Na Europa, obviamente, é Inglaterra ou Alemanha, são os dois melhores países em termos de poder aquisitivo, trabalho, tudo isso. E foi assim que tudo começou, né? Você chegando na Inglaterra, como você chegou no motociclismo e os primeiros serviços que você fez lá na Inglaterra? O fato de eu gostar muito de moto. Quando eu cheguei lá na Inglaterra, se via que o pessoal trabalhava muito de courrier. Courrier, o que que é? É o famoso motoboy, né? Então, eu cheguei lá e conheci alguns brasileiros que já trabalhavam nessa área e aí fui me informando, né? E aos poucos, logo 40 dias que eu estava lá já, eu tinha levado um dinheiro daqui e comprei uma moto para mim e foi onde começou, né? Comecei a trabalhar de motoboy, só que lá com a diferença, que na época todo mundo trabalhava de moto grande, né? Então, eu cheguei lá e já fui trabalhar com uma 800 cilindrada e em seguida trabalhei com todo tipo de moto, trabalhei com R1, trabalhei com 900 RR, as motos que eu tinha sonho de ter para andar na rua aqui, eu usei para trabalhar lá. É, isso é um sonho, né? De todo brasileiro, fantástico. Foi bem assim. E aí, obviamente, eu trabalhei cinco anos de motoboy, foi onde eu consegui comprar minha casa lá, me estabilizar e tal e aí depois, em 2006, meu irmão já tinha oficina, que a gente montou uma oficina junto em 2002, onde a gente fazia serviço para muitos motoboys lá da Inglaterra, a comunidade brasileira é muito grande, então tinha muito serviço para a comunidade e foi onde a gente foi se envolvendo e em 2006, meu irmão resolveu dar uma mudada de vida e eu assumi a oficina. Então, eu comprei a oficina do meu irmão em 2006 e aí comecei. Como que você chegou no motociclismo profissional e qual foi as suas primeiras motos? Em 2004, eu ainda trabalhava de motoboy nessa época e eu trabalhava com uma firma muito grande lá, chamava Adson Lee, até existe essa firma ainda hoje. Eu trabalhava com a moto deles e eu tinha uma R1, que era para eu andar fim de semana, dar uns rolê com os amigos e tal, ir para as corridas, que eu adorava ir assistir o superbike. E aí, em 2004, foi onde eu fiz o meu primeiro track day. Me apaixonei pela pista e eu pensei assim, nossa, isso é o que eu quero fazer um dia. E foi aí que tudo começou. Eu fiz alguns track days e tal e depois, obviamente, eu comprei a oficina do meu irmão em 2006 e e aí eu resolvi e falei, bom, agora com a oficina sendo meu próprio patrão, eu posso tirar dias de semana, às vezes, para fazer um track day, fazer uma coisa ou outra. Foi onde eu preparei uma moto. Isso. E oportunidade de viver nessa vida mesmo. E foi onde eu montei a minha primeira CBR 600 e comecei a fazer mais track day, porque aí a moto era só de pista mesmo, não era uma moto de rua. Montei a moto para andar no track day. E onde eu decidi mesmo começar a correr foi num track day que eu fiz em Silverstone, na chuva, com pneu de chuva, e eu estava andando lá. E tinha um repórter que fazia reportagens, assim como você faz hoje, de YouTube, e naquela época não tinha YouTube. E tinha esse cara que reescrevia para os jornais locais. E esse cara estava lá na pista o dia que eu estava fazendo track day. Foi uma CBR, eu pintei a CBR toda amarela, limão, e eu tinha um macacão do Valentino Rossi na época e eu estava lá fazendo track day na chuva. E eu parei a moto no box, encostei a moto, coloquei os aquecedores de pneu e esse cara veio conversar comigo. Ele falou, olha, tirei umas fotos suas muito legais na pista e tal, e eu estou vendo você andar. E ele falou assim, cara, você corre aonde? Eu falei, não, eu não corro ainda, eu só faço track day. Ele falou, você está perdendo tempo, porque eu tirei os seus tempos aqui. Hoje você iria andar muito bem em qualquer corrida dos campeonatos que tem aqui na Inglaterra. E aí foi aonde que deu aquele spark, aquela faísca para eu, até conversei com meu pai, eu falei, poxa vida, isso é muito legal, porque é sinal que eu estou indo bem. Acho que você sentia que ia bem. Aí, nesse momento, com a ajuda dela, na verdade, de um profissional, que deu o sistema, realmente eu estou indo bem. Então, tem tudo para começar. Foi isso aí, eu pensei, bom, se um cara que é profissional da área, já é jornalista, conhece bem, está me falando isso, foi uma coisa para me dar mais, um incentivo para poder começar a andar de moto na pista. E aí, 2007 foi meu primeiro ano. No primeiro ano de moto velocidade na Inglaterra, eu corri no British Motorcycle Racing Club. Nesse ano, eu fui muito bem. Tinha 34 pilotos e eu acabei o campeonato em quarto colocado. Eu tive quatro vitórias e mais seis pódios no total. Então, eu subi no pódio dez vezes esse ano, terminou em quarto colocado. E daí, depois disso, eu fui convidado para fazer parte do campeonato da Triumph Triple Challenge, que é um campeonato britânico só de Triumph. Como a Triumph é uma moto britânica, então eles selecionaram pilotos de vários campeonatos de segunda base para participar desse campeonato britânico da Triumph. Em 2008, foi meu primeiro ano, eu estava me adaptando com a moto, como é uma moto de três cilindros, um pouquinho diferente da CBR. Eu fui bem, terminei o campeonato em terceiro, no finalzinho. Já em 2009, eu entrei para arrebentar. Foi o melhor ano que eu tive, até hoje, de corridas. Foram 24 corridas, eu ganhei 22. É aí que o meu nome na Inglaterra, inclusive aqui no Brasil, foi muito divulgado, porque eu fui o primeiro brasileiro a vencer um campeonato britânico. Teve uma entrevista aqui com a revista Duas Rodas, com a revista Moto, e foi bem, bem legal. Foi onde eu fiquei conhecido. A partir daí, eu participei de outros campeonatos lá na Inglaterra mesmo, só que daí correndo de mil cilindradas. Eu pensei comigo, bom, estou na 600, na 675 Triumph, então está na hora de mudar e subir para a mil cilindrada. Eu participei daí, então, da Hotrax Superbike, que é onde eu fui patrocinado pela BMW, que eles tinham acabado de lançar a S1000RR na época. Ganhei duas motos da BMW e fui correr nesse campeonato. Em 2011 foi uma época boa, mas terminei o campeonato em terceiro, e em 2012, novamente, fui campeão da Hotrax Superbike. Depois de eu ter sido campeão pela Hotrax Superbike, eu recebi um convite, vim aqui para o Brasil, corri para o Paulinho Superbike, na última etapa do campeonato brasileiro, que era, na época, o Moto 1000 GP, que todo mundo conhece. O Tripa também me ajudou muito nessa época. A gente foi para lá junto e tal, fizemos todo o esquema do boxe. Lá o Paulinho estava começando nessa época. O Paulinho Superbike é uma das referências. Está estourado aí, na parte de preparação. Sim, o Paulinho é referência hoje em dia aqui no Superbike. Eu agradeço até o Paulinho, porque ele me deu uma oportunidade aqui, como eu dei uma oportunidade para ele lá na Inglaterra. Foi onde eu me dei super bem aqui, e terminei em terceiro colocado na última etapa aqui do Moto 1000 GP em Curitiba. Foi muito legal. Para mim, foi uma realização de um sonho, porque eu sempre tive o sonho de correr aqui no Brasil, pelo fato de eu ser daqui. Então, foi super legal isso. E depois disso, em 2012, 2013, eu corri um ano na categoria Superstock do campeonato britânico. Foi um ano meio turbulento para mim, porque eu tive um tombo, quebrei o pulso, e aí fiquei quatro corridas sem correr. O chefão lá do campeonato britânico me fez o convite de passar para a Superbike, que aí é a categoria das grandes equipes que vocês conhecem. Tem ex-pilotos de Moto GP, ex-pilotos do Mundial do Superbike, correndo. E foi aí que veio a ideia. Eu falei, poxa vida, até então eu não tive uma pintura que realmente desse o foco do piloto brasileiro que corre na Inglaterra. Resolvi fazer essa pintura da bandeira do Brasil, que teve em 96, o Alexandre Barros tinha uma pintura mais ou menos parecida. Então eu tive uma inspiração com essa moto. O meu amigo Tripa também teve uma moto, uma Kawasaki, pintado com uma bandeira do Brasil em 94, 95. E foi aí onde eu me inspirei para fazer essa pintura, de ser o brasileiro conhecido no campeonato britânico. inteiro, com a bandeira do Brasil, ficou fantástico, sensacional. Além de ser bonita, na verdade, a intenção, a história que ela carrega. E assim, até... Tem gente que não é tão patriota, mas muitos brasileiros são. Então até o peso de carregar a bandeira brasileira num campeonato tão importante como lá na Inglaterra. Então eu só tenho que agradecer você pela oportunidade, dar os parabéns pela toda a sua luta, sua história. Tem muita gente que está assistindo o vídeo, galera, e às vezes não é do mundo das duas rodas. Mas se você está assistindo esse vídeo, leve como motivação, como exemplo de vida para você seguir algumas dicas e não desistir dos seus sonhos. Não desista. Fácil essa história, na verdade, já muitos já sabem, mas não é fácil para ninguém mesmo. O importante é você não desistir, que um dia você chega lá, um dia você chega lá. Isso é verdade. O Senna que falava, não importa o seu background, não importa de onde você vem, se você é uma pessoa mais humilde ou uma pessoa que tem um pouco mais de poder aquisitivo. Isso vale para todo mundo. Eu saí daqui de Itapetininga, fui para a Inglaterra, fui para trabalhar mesmo, porque precisava. Quando eu estava aqui, nós tivemos problemas financeiros, infelizmente, na época, meu pai teve um problema financeiro tremendo aqui. Então a gente foi para lá justamente para refazer a vida. E graças a Deus, nós todos, na minha família, somos todas pessoas muito trabalhadoras, muito honestas, e vencemos. E eu consegui realizar esse sonho, que para mim foi participar de corridas e chegar a um campeonato como o campeonato britânico de Superbike, que nada mais é do que o maior campeonato doméstico do mundo. Tem nacionalidades aí de muitas partes do mundo e é um campeonato muito bem visto no mundo todo. Então, é isso aí. Se você, eu acho assim, se você tem um sonho, corre atrás. Corre atrás. Não importa de onde você vem e o que você tem que fazer é focar. Foca que você chega lá. Então aqui, depois dessa lição, essa linda história de vida com o Ralf Loturco, vamos falar o porquê dessa moto aqui. É praticamente a mesma moto na casa, na sala da casa dele, aqui no Brasil. Por sinal, uma belíssima casa. Parabéns. O porquê dessa moto aqui, Ralf? É um sonho que eu tive e eu sempre falei pra minha mulher. O dia que eu construir a nossa casa, que a gente vai morar um dia, quem sabe, aqui no Brasil, eu quero ter a moto que eu corri no campeonato britânico. Eu quero ter uma réplica, assim, pegar uma moto e montar, basicamente, igual a moto que eu corri lá fora. O Tripa, meu amigo, também me ajudou muito a montar essa moto. Ele que fez toda a preparação da moto. Eu mandei algumas peças de lá da Inglaterra, pra gente conseguir chegar o mais próximo possível da moto que eu corri lá na Inglaterra. E eu quis aí, nesse caso, imortalizar essa moto. Aqui nessa parede, inclusive, o André da Visual tá fazendo pra mim um painel de fotos que vai pegar toda essa parede aqui e vai mostrar um pouco da minha história e vai ficar nesse painel que vai ser colocado aqui. Legal. Então o projeto ainda não tá concluído ainda? Não tá totalmente concluído. Tá, certo. Talvez pra próxima vez que eu vier aqui pro Brasil, a gente vai ver. Você vai vir aí de novo e a gente vai fazer outro videozinho. Se Deus quiser. Vamos falar um pouquinho só dos diferenciais dessa moto, Ralf. Como eu sei que é difícil trazer, é difícil trazer a moto que você corria lá da Inglaterra aqui pro Brasil, né, pra ficar aqui na sua casa, mas eu sei que as peças, todas essas peças que estão nas EX10, nas Akavazaki EX10, são lá da Inglaterra e é você que trouxe, né, Ralf? Aqui os guidões da ProTaper, os manetes de embreagem e a bomba de freio da Brembo, que é uma bomba 19x18, que é usada na pista, um amortecedor de direção da Keytech, o solo, que é um contador de volta, né, pro GPS, pedaleiras, escapamento, o Eurokeep, todinho das mangueiras de freio, o amortecedor traseiro, que é um amortecedor da Bitubo e conjunto de relação rental com a corrente de ID do VR46 Valentino Rossi, aí o meu amigo Paulinho Superbike me mandou de presente um Quickshifter, né, da PSBK, até agradecer ao Paulinho pelo presente de Natal aí e é, o Tripa trabalhou todo no remap da moto pra mim, que tem mais ou menos 190, 192 cavalos na roda e foi, posso usar aqui, fazer uns track days, andar com o pessoal aí, quem sabe, de repente, uma hora a gente vinha aí pra fazer uma etapa do brasileiro aí do Superbike, né. É uma situação, né, ter você aqui correndo alguma etapa com a gente no Brasil, né. E ficou uma moto assim, perfeita, né, não é uma moto nova, não é uma moto zero, mas é uma moto 2012 com muito pouca, acho que tem 3 ou 4 mil quilômetros rodado só, conservada e muito bem montada. É uma moto que trouxe a história dele pra cá, pra ficar eternizada aqui e mostrou todos os detalhes, as peças que ele trouxe do Tripa, da Box 1, montando o Paulinho da Superbike. Além de linda, ela é eficiente, é uma entrada de ar, de fibra de carbono, faz pouco tempo que as motos começaram a utilizar, poucas motos utilizam, mas é uma peça desenvolvida no MotoGP pra melhorar a eficiência do freio. Então, você não perder aí a sua frenagem, porque conforme você vai andando, você vai correndo, vai utilizando os freios, ele ocorre de aquecer. Então, o que acontece? Aqui tem uma entrada de ar, de fibra de carbono, que gera, direciona o ar pra refrigerar o freio ou os discos. Em cima, tem as famosas asas, né? É famosa porque agora bastantes marcas estão começando a utilizar, estão utilizando, mas também é uma peça, é um item que foi desenvolvido no MotoGP e funciona o que? Lógico, que pra aerodinâmica da moto. Isso aqui, geralmente, numa velocidade maior, ela dá uma melhor, uma maior estabilidade na moto. Diferente dos aviões, essa asa não é pra levantar, e sim pra manter a moto no chão enquanto você tá pilotando, você tá acelerando. Finalizando e agradecendo aqui, Ralf Loturco, piloto brasileiro que fez sucesso lá na Inglaterra, ainda mora, tem a sua empresa lá, tem o seu negócio lá, um brasileiro de sucesso, não é igual eu falei, não só no motociclismo, que às vezes as pessoas não gostam, tá assistindo, mas não gostam do esporte, mas gostam de história, de exemplo de vida. Ralf, muito obrigado, Deus abençoe e quem sabe a gente se vê em breve num track day. Estaremos aí novamente andando junto com o pessoal aí de Tapetininga, o pessoal do Titi Curveiros, aí vamos estar lá. Último track day antes de eu embarcar para a Inglaterra. Aí nós vamos para lá para ver se consegue melhorar aquele tempo de 1,32 que eu virei lá, que eu achei que estava muito fraco ainda. Vamos botar um pneuzinho novo e vamos para lá para acelerar mais uma vez e curtir junto com vocês aí o último fim de semana. Valeu, muito obrigado, Edu, espero muito sucesso para o seu canal e tamo junto. Valeu, abraço.